Bom dia pessoal, mais uma vez estou aqui na garagem da Gontijo vindo fazer uma filmagem para vocês aqui hoje está aqui o Jumbus, Buscar 12.840 12.890 também está aqui o G6 e o G7 G6 14.620 e o G7 21.425 esse aqui era da São Geraldo já foi pintado com as cores da Gontijo vou mostrar para vocês aqui o interior o G7 o painel do Scania aqui está a plaquetinha dele vou mostrar para vocês agora o G6 vamos ver a plaquetinha dele aqui agora agora 2009 o painel vou ver se ele está aberto aqui para filmar por dentro se não estiver aberto eu vou filmar só por fora mesmo para vocês ele está fechado aqui dá para ver o interior poltronas bem confortáveis que são as poltronas do G6 agora vamos lá ver os Buscar fazer uma foto dele no outro vídeo aí do canal vocês podem ver o Gontijo 12.865 e 21.080 que está com a pintura da São Geraldo ano 2007 o interior dele está aí 46 lugares com geladeira e banheiro e esse aqui já está com a pintura nova da Gontijo 12.840 é um K420 também ano 2007 esse aqui está fechado geralmente pessoal quando o carro está aberto eu entro e fio mas quando está fechado assim eu prefiro evitar de estar abrindo o veículo aí para vocês virem espero que vocês tenham gostado aí do vídeo no final do vídeo no final do vídeo não se esqueçam aí de deixar o like é muito importante aí para o canal o canal está sempre crescendo e eu trazendo novidade aí para vocês agradecer também os funcionários que sempre estão aí de portas abertas aqui na garagem da Gontijo para eu estar fazendo filmagens aqui para mostrar para vocês aí no canal em breve está chegando mais vídeo novo aí até a próxima tamo aí junto Josimar Motorsport com vocês aí Tchau